Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier e publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode entrar em contato conosco para fazer suas perguntas, solicitar esclarecimento, qualquer sugestão, reclamação. É o nosso canal de comunicação. Você pode utilizar o telefone 21-3386-1400, pode usar o WhatsApp 21-984-867633, ou ainda o e-mail estudo-estudo-de-emanuel-arroba-radio-riode-janeiro.am.br. E nós ficamos aguardando o seu contato para poder lhe atender nas suas necessidades. O nosso programa, ele tem uma reprise nos sábados, às 23 horas, 11 horas da noite. E você pode ouvi-lo também no nosso site, os quatro últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, você vai encontrar todos os programas gravados até a data de hoje. Hoje nós vamos estudar a mensagem 72 do livro Fonte Viva, intitulada Incompreensão, e será lida pela nossa locutora Daniela Lapidos. Incompreensão Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhes os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto a pretexto de saciar-lhe a sede e se o sol queimasse o lago sem medida com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. O que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, mais uma vez, o Emmanuel, nos passando a sua sabedoria, o seu conhecimento, e baseado em Paulo, a quem nós temos grande admiração. E ele começa o seu estudo, aqui o seu texto, com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, e nós fomos buscar essa carta para que a gente pudesse avaliar em que circunstância que ele profere essa frase, e a gente puder entender o contexto que o Emmanuel vai trabalhar conosco. Então, essa carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele começa assim, são indagações de Paulo, É curioso o que a gente percebe, até uma certa posição, talvez até de indignação, em que o Paulo está chamando atenção para alguma incompreensão em relação à posição dele e de outros apóstolos, de outros companheiros, primeiros cristãos, que faziam a pregação do Evangelho. E é curioso, ele coloca, ele viu Jesus, e vocês são a minha obra no Senhor, quer dizer, ele viu Jesus, ele compreendeu Jesus, e ele passou para aqueles discípulos, vamos chamar assim, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, o seu sentimento. E aí, ele coloca que aquelas pessoas passaram a ser a obra dele no Senhor. Como ele sempre diz, é o Cristo que fala através dele. Mais à frente, Paulo ainda coloca, essa é a minha defesa para com os que me condenam. Quer dizer, tem gente que ainda estava condenando Paulo por uma série de coisas, e aí o Paulo aqui, ele deixa claro, eu estou fazendo a minha parte, eu estou seguindo o que eu aprendi com Jesus, estou passando para vocês. E aí ele faz umas comparações interessantes, não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como todos os demais apóstolos? Não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria causa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Então ele começa a fazer essas comparações para chamar a atenção de que aquele que vive do Evangelho, ele usufrui do próprio Evangelho. Então, com exemplos bem práticos do dia a dia, daquelas comunidades naquela época, o que plantava, ele come do fruto que ele planta, o que cria gado, se alimenta do próprio leite do gado, e assim por diante. Então, é justo que a pessoa usufrua daquilo que ela própria produz. E mais à frente ele vai dizendo, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, é uma espécie de satisfação do dever cumprido. Então, o lavrador, ele planta, ele rega, ele aduba, ele faz todo aquele trabalho de manutenção da planta, até o momento da colheita. E no caso, por exemplo, do trigo, ele faz a colheita e vai debulhar o trigo, para poder depois macerar aquele trigo, para transformar na farinha, e depois alguém vai pegar essa farinha e vai transformar no pão. Então, tudo isso são etapas de transformação que cada um de nós deve passar, e a própria natureza nos ensina a fazer isso. E Paulo nos alerta aqui com esperança. Quer dizer, tudo o que nós fizermos, nós temos essa esperança de que lá na frente vai dar tudo certo. Essa posição, hoje a gente sabe que até a maneira de pensar é fundamental. Se eu penso que vai dar errado, eu já estou construindo o errado. Se eu penso que vai dar certo, eu já estou construindo o que vai dar certo. Então, é muito importante a força do pensamento em todas as nossas ações, sejam elas materiais ou espirituais. E aí o Paulo ainda complementa, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Quer dizer, havia necessidade de Paulo, de os demais apóstolos sobreviverem, eles precisavam plantar o evangelho, mas eles precisavam também que as pessoas os ajudassem nas suas viagens, nos seus deslocamentos, embora eles trabalhassem também para sobreviver. Então, é importante esse entendimento. Tudo que nós fizermos, podemos usufruir e ter a esperança de que tudo vai dar certo. E ele ainda complementa aqui. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos neste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então, isso é uma outra situação. A gente realmente aceita tudo de todos, mas às vezes o companheiro que está pregando o evangelho, que está nos ensinando, que está participando conosco no lado a lado, às vezes a gente quer exigir aquilo que ele ainda não tem condições de fornecer. Ou a gente não reconhece aquilo que ele faz por nós. Então, Paulo está bem claro aqui, né? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que, de contínuo, estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, não adianta a gente pregar. Falar é fácil. Aprender, gravar mensagens. Isso é relativamente simples. O mais importante é que a gente coloque esses ensinamentos, essas nossas pregações, no nosso dia a dia. Que a gente seja realmente exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Mais adiante, ele vai dizer, Aqui é interessante porque o que ele coloca aqui, imposto como obrigação, é uma obrigação moral nossa. Não é uma obrigação. Jesus não obrigou Paulo a fazer a pregação do evangelho. Não obrigou ninguém a fazer nada. Respeitou o nosso livre-arbítrio, como respeita até agora. Mas, quem nos impõe essa obrigação da divulgação do evangelho é exatamente aquilo que nós chamamos de nossa conversão, o nosso entendimento, a nossa transformação. E aí, Paulo complementa, Se o faço de boa mente, terei prêmio. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então, dai de graça aquilo que de graça recebes. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. E para os que estão debaixo da lei. Como se estivessem debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, você trabalha de acordo com as circunstâncias. Você tem que descer até o nível onde as pessoas estão. Nível cultural, nível social. Respeitar para poder ajudá-los. E não ficar de longe. E por isso ele diz, fez-se fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Quando a pessoa vê que nós somos iguais, ela começa a nos escutar. Começa a nos entender. E ele diz, fiz-me tudo para todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então o esforço dele foi muito grande. E ele fez isso tudo por causa do evangelho. Para ser participante também do evangelho. Então o prêmio que ele recebe é exatamente como ele diz. Ele corre, ele combate, ele subjulga o corpo. Ele reduz a servidão para pregando aos outros. Eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, ele tem que ser testemunha viva. Ele não pode permitir que os outros vejam nele falhas. Então nós temos que nos esforçar. É claro que nenhum de nós é perfeito. Vamos falhar. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande no sentido daquilo que a gente prega, daquilo que a gente divulga e daquilo que a gente faz, principalmente. E o Emmanuel, então, ele vai discorrer sobre essa incompreensão. E ele nos lembra que é como a treva perante a luz. Se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Esse é o nosso dever, nos iluminar para poder iluminar aqueles que estão a caminho junto conosco. E Emmanuel ainda diz, não te esqueças que dá a lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Então, é importante que nós façamos, por exemplo, a caridade, mas que nós não deixemos de pensar e de agir de acordo com a lei humana, por exemplo, a lei de assistência social no nosso país. Então, existem regras. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Temos que seguir as regras que o Estado nos impõe. Então, não é simplesmente sair fazendo tudo de qualquer maneira. Tem ações que precisam ser autorizadas. Tem ações que a gente quer fazer na nossa casa espírita, no nosso templo, qualquer que seja, que tem regras que precisam ser cumpridas, autorizações e assim por diante. E o Emmanuel nos lembra, descer para ajudar é arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Então, se a gente quer ajudar, a gente tem que ir ao nível daquela pessoa que está sendo ajudada. Então, se ela fala um português simples, a gente não pode chegar lá falando um português refinado, culto, porque ela não vai entender. Vai parecer arrogância nossa e certamente vai ser até um pouco de vaidade nossa, de orgulho. Então, nós temos que aprender a descer para ajudar. Estar junto das pessoas exatamente da maneira que elas precisam para que a gente possa ter um diálogo franco, verdadeiro e que elas percebam que não é só as palavras, que os nossos atos correspondem àquilo que a gente está falando. O Emmanuel nos diz ainda, se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, quer dizer, seja simples, seja manso, para que o teu socorro não se faça destrutivo. E aí ele cita o exemplo, se a chuva alagasse o deserto indefinidamente para saciar a sede, olha só como é que seria. E o sol, se ele queimasse o lago, secasse o lago, para o barro úmido secar totalmente, e o clima, como é que ficaria? Então há necessidade das diversas estações, tudo tem que ser moderado. Emmanuel nos lembra ainda, não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Então, com relação àqueles que a gente percebe que ainda não tem o nosso conhecimento, não tem a nossa experiência, nós temos que ter moderação nesse nosso orgulho. Não posso ficar dando meus exemplos, ah, porque eu fiz isso, eu consegui isso, eu fiz aquilo. Muito cuidado, você pode estar ferindo ao invés de ajudar. E às vezes, querendo mostrar que a gente é forte e aquela pessoa é fraca, a gente tem que lembrar que nenhum de nós é melhor do que ninguém. Apenas temos mais esclarecimento. Tivemos contato com o Evangelho antes deles, certamente. E se bobear, aquela pessoa, rapidamente, ela consegue entender e começa a praticar e a gente fica para trás. Porque essa visão de conhecimento, ela não condiz tanto com o Evangelho. Você precisa conhecer, mas o Evangelho é sentimento, é relação humana, é amor, é colocar realmente o espírito de serviço em tudo aquilo que a gente faz. O Emmanuel ainda nos fala, toda mordomia reclama a noção de responsabilidade e exige senso das proporções. Então, nós temos que ter tolerância, paciência, indulgente. Eu não posso ser muito rígido a ponto de colocar a pessoa em situação difícil, de menosprezá-la, mas também não posso ser totalmente conivente com o erro. Então, a gente tem que ir procurando mostrar via Evangelho aquilo que a gente pode melhorar e o que o irmão que a gente está conversando, que a gente está pregando, que ele possa também se melhorar. E aí, ele dá o exemplo bem claro para nós. Conserva a energia construtiva no exemplo respeitável. A palavra convence e o exemplo arrasta. Isso é um velho ditado que funciona perfeitamente. E ele ainda lembra, a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Você ampara na necessidade, você espera o momento da pessoa entender, o momento em que ela consegue se transformar e enquanto ela não consegue a gente repete um milhão de vezes se necessário, setenta vezes, sete vezes, tudo de novo até que a pessoa realmente perceba. E aí, ele lembra, não clames pois contra a incompreensão usando inquietude, desencanto, vinagre, féu. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. Então, nós que já conseguimos entender muitas coisas, a gente tem que ter compreensão de que aquele nosso irmão difícil, aquela nossa irmã difícil, ainda está num momento que ela precisa realmente de amparo e que nós temos que ajudá-la, mas não podemos ficar no mesmo nível dela de sofrimento, de entendimento e repetir quantas vezes forem necessárias. Ele, mais à frente, Emmanuel nos coloca, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Isto é um exercício. Diminuir a luz para chegar lá. E aí, ele nos lembra, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade fazendo-se a semelhança da nossa fraqueza para que lhe testemunhássemos a missão redentora. Então, Jesus se apagou para poder chegar até nós. E o Emmanuel nos lembra, aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. descer, mas não é cair no mesmo nível e ficar lá. É retornar para a claridade, manter a mente sã para que a gente possa ajudar e ser ajudado. E nesse sentido, o Emmanuel ainda nos diz, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso. Para a vitória do bem, ele se fez fraco para os fracos. Fez-se tudo para todos. a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Então, esse é o nosso desafio. Compreender que cada um tem o seu momento e nós já tivemos o momento em que despertamos, isso é muito bom. Já temos alguma luz que essa luz possa servir para iluminar aqueles que vêm junto conosco para que a gente possa seguir em frente. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Ad.